Cara, outro dia eu tava pensando, vê comigo no raciocínio. Em 2018, quando começou essa fase incrível que o Atlético vive, a fase mais vencedora da história do clube, a gente tinha dois times poderosíssimos, Cruzeiro e Grêmio. Talvez não os mais poderosos, mas times extremamente relevantes. Cruzeiro vinha numa sequência de títulos da Copa do Brasil, inclusive eliminando o próprio Atlético em 2018, e a gente vinha acompanhando um Grêmio campeão de Copa do Brasil, campeão de Copa Libertadores, um Grêmio que parecia muito, muito, muito consistente ali com o Renato Gaúcho. Acabou que nem Grêmio, nem Cruzeiro conseguiram se manter num nível alto durante temporadas, temporadas e temporadas. Grêmio caiu, Cruzeiro caiu, ficou mais de uma temporada na Série B. Aí você pode pensar num Atlético Mineiro, que tem uma temporada histórica em 2021, ganhando tanto a Copa do Brasil em cima do próprio Atlético, quanto o Campeonato Brasileiro. Aí você vai e pode pegar outros clubes, o Santos, finalista de Libertadores. Então assim, o futebol brasileiro é muito, 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 muito cíclico. O futebol brasileiro tem uma dificuldade muito grande de ter uma hegemonia, por exemplo, já que a gente tem times muito fortes e a gente tem uma estabilidade de organização, de gestão desses clubes que atrapalha a manutenção de um time para ser, por exemplo, eu não vou falar um Real Madrid, mas um Atlético de Madrid que está sempre ali, um Borussia Dortmund que está sempre ali, sabe? Clubes que não têm a fortuna que os principais clubes europeus têm, mas que estão sempre brigando por títulos. E eu acho que desde 2018, tirando 2020, o Atlético vem sendo muito consistente nesse aspecto. O Atlético em 18 campeão, 19 campeão, 21 campeão, 22 finalistas de Libertadores. E começa mais uma temporada com esse desafio de manter esse ciclo vitorioso o máximo que ele conseguir ou reiniciar o ciclo vitorioso também, que eu acho que é um ponto importante. Porque se tu pega o time de 2018 e 2019, era mais ou menos Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, aí pode botar o Bambu, o Halter no meio, Azevedo e o Lodge, o Wellington, Lúcio, Bruno, Veiga, que eram basicamente eles os meios titulares, o Cita, né? Assume nessa reta final. E na frente, Rony, Nicão, Rubem e Pablo. Quem ficou? Thiago Heleno, o Kelvin que era reserva, o Eric que era reserva, o Pablo saiu e voltou. Então, dentro desse ciclo vitorioso, 2018 até 2022, o time mudou muitas peças, o time mudou muitas referências, e eu acho que isso é importantíssimo. Você ter uma mudança de referência e essa nova referência conseguir assumir um papel de relevância na sua equipe, porque me veio muito na cabeça 2022. 2022 foi um ano que a gente perde Nicão e a gente perde Santos, e a gente se vê meio perdido, porque o Thiago também fica muito tempo machucado. Mas aí entram o Terães, aí entram o Fernandinho, novas referências que conseguem manter o nível da equipe muito alto ou até melhor. A temporada 2022 do Terães, eu acho que existe discussão se é melhor ou se é pior do que a temporada 2021 do Nicão. A temporada do Fernandinho, verdadeiro absurdo. Então, de certa forma, a gente se reinventou nesse aspecto. Jogadores que eram muito jovens na época de 18 e 19, assumiram papéis importantes. O Kelvin, hoje lateral titular. O Bento, hoje goleiro titular. E a gente vê um Atlético sendo muito assertivo no mercado. O Atlético, ele costuma acertar no mercado da bola, e ele acertou muito nos últimos, nas últimas janelas, nas últimas possibilidades, principalmente em 2022. Por que você traz um Canob, que não dá uma resposta imediata, mas é um cara que pode te dar uma resposta curto e longo prazo? A médio e longo prazo, na real. Coelho é a mesma coisa, Vitor Roque, um espetáculo. O Vitor Bueno, um excelente coadjuvante. Então, o Atlético, ele soube contratar pra, junto a essas referências, ter peças relevantes. Junto a essas referências, ter nomes ali que se encaixam muito bem dentro de uma ambição que o clube tem. O Atlético, ele sonha em ser campeão da Libertadores. O Atlético, ele sonha em ser campeão mundial. E esse título, ele não vai cair do céu. Mas esse título, ele também não pode ser motivo pra irresponsabilidade. O Atlético quer ser campeão através do método dele. Montando times que ele possa pagar. Montando times que ele tenha capacidade de gerir. Porque não é só pagar o salário em dia, gerir é ego. Cara, você tá gerindo ali 30 profissionais. Se tem algum gestor vendo esse vídeo, sabe que não é fácil. Então, quando você tem um elenco unido, quando você tem um elenco parceiro, quando você não tem um ganhando muito mais do que o outro, e quem ganha o maior salário é porque merece. Então, sendo justo nesse aspecto, fica muito mais fácil pra você administrar esse grupo. E assim, o Flamengo, o Palmeiras, eles mantêm um elenco há muito tempo, né? Eu acho que essa manutenção de elenco, até certo ponto, também é uma das questões de ver esses times sempre brigando por títulos há muito tempo. Óbvio que eles contratam, contratam, óbvio que existem algumas renovações, mas se tu parar pra pensar, pô, o Palmeiras, o Everton tá lá há bastante tempo, o Marco Xocha tá lá há bastante tempo, o Gomes tá lá há bastante tempo, sabe? Aí, beleza, aí chega um Piqueires pra substituir um Vinha, show. O Flamengo, a mesma coisa, o Everton Ribeiro tá lá há muito tempo, o Arrascaeta, o Gabriel, aí, beleza, aí chegou um Pedro, aí chegou o Gerson, saiu e voltou. Eu não sou contra reforços, eu não sou contra a chegada de novos jogadores. Mas eu acho que o Atlético, ele tem que ter uma base, até porque quando você mantém a base, é um conhecimento que se tem ali dentro de campo, mas não é só isso, sabe? É um conhecimento, por exemplo, da questão de mentalidade vencedora. É um vestiário forte nesse aspecto de mentalidade vencedora, um vestiário que um vai passando pro outro, uma geração vai passando pra outra, um rico vai passando pro outro, que no Atlético se briga por títulos, que no Atlético os jogadores estão ali pra ser campeões, que não dá pra vender fácil as derrotas. Então, assim, são bastante fatores, assim, que eu vejo muito valor. É que eu acho que o Atlético, ele consegue administrar muito bem, sabe? Muita gente questiona, ah, o Cittadini, o Cirino, cara, esses caras no vestiário, cara, eles são fundamentais pra passar essa mentalidade vencedora, sabe? E pra o Atlético continuar levantando taças, que é o mais relevante desse cenário que a gente vem falando aqui como um todo. E eu... não sei até quando vai esse momento vencedor do clube. Eu espero que o Atlético consiga realizar os seus sonhos, eu espero que o Atlético consiga ser campeão mundial, consiga ser campeão da Libertadores, mas o Atlético, ele entra numa temporada pra estender esse prazo, né? Pra estender esse período. Pra 2023 ser mais um ano dentro desse ano, dentro desse ciclo de muitas vitórias, dentro desse ciclo de muitos títulos. porque 2022 é um ano espetacular, mas faltou um título. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele tá acostumado a gritar é campeão e ele gosta muito de gritar é campeão. Ele curte muito o momento de ser campeão. Então, de certa forma, isso precisa ser valorizado, de certa forma, isso precisa ser exaltado. E acho que vai ser uma temporada legal, cara. A gente tem um time muito bom, faltam algumas peças ainda no elenco, mas a gente tem um time assim pra brigar por título. Se você fizer um mano a mano ali, dá pra dizer até que é melhor que 18, 19, aqui 18, 19, vários tiveram um rendimento muito espetacular, né? Mas no famoso papel, vamos fazer uma comparação rapidinha aqui com 19? Bento ou Santos? Beleza, Santos. Eu vou botar o Kelvin de 23, tá? Aí na zaga, Bambu de 19 e Thiago Heleno de 23 Azevedo de 19. A gente tá numa fase ainda bem complicada de lateral esquerda. Aí no meio, Eric de 23 em relação ao Wellington. Cara, eu vou botar Cittadini de 23... Cittadini não, vou botar Fernandinho de 23. É que é Fernandinho e Bruno, né? Fernandinho e Bruno é muito complicado. Terange no lugar do Cittadini, então vamos fazer o meio campo ali de Fernandinho, Bruno e Terange. Aí na frente dá pra ter um Nicão, Rony e Marco Rubem ou Vitor Roque, Vitor Roque. Mas enfim, é bem disputado, é bem equilibrado. E parecia que seria muito difícil a gente conseguir um time equiparado ao time de 2019. O time ganhou três títulos na temporada, foi bem relevante aquela equipe, com jogadores muito marcantes, o próprio Marco Rubem, que a gente fala que é um cara muito marcante. Enfim, rapaziada, seja mais um ano dessa temporada vencedora, que o Atlético tem essa consistência pra estender esse período ao máximo e não ser refém desse... dessa roda gigante que é o futebol brasileiro. Eu ia falar carro a céu, mas carro a céu não faz sentido nenhum. Em algum momento você tá em cima, em algum momento você tá embaixo. espero que o Atlético sempre esteja da metade pra cima. Óbvio, nem sempre os momentos vão ser tão maravilhosos, mas quando os momentos forem ruins podem ser ali na metade que tá tudo certo.